Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um periodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal porém vocês vão ficar com alguns cortes relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes, então para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de super chats, de conversa. No canal de cortes esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês, quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. O direito à espera é um relato do Japão. Vamos ver do que se trata. Deve ser novo esse aqui, o Matheus que separou para mim aqui. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano. O que está entre parênteses não é para ser falado, enfim. Meu nome é Fulano, estou no Japão e já lhe mandei um relato. Esse relato que vou contar agora é sobre a minha atual namorada e sua família. Este relato, infelizmente, marcou muito a minha vida e se houver nomes estarão trocados. Obrigada. Há mais ou menos oito anos conheci minha namorada. Eu morava na cidade de Iga, eu não sei se é assim que fala, Iga, e minha namorada em Nagoya. São mais ou menos 100 quilômetros de distância. Nessas idas e vindas, todos os finais de semana, depois de algum tempo e depois de conquistar sua confiança, ela me contou que havia saído do apartamento de seu pai porque eles haviam tido uma briga muito feia. Isso já havia acontecido há uns dois anos e desde então eles não se falavam mais, não se falaram mais. Ela nem tinha mais notícias dele. Com o passar do tempo, percebia que ela sempre estava triste, chorava ao se lembrar dele e eu sempre dizia para ela que se ela quisesse ir lá falar com ele, eu iria com ela. Mas ela estava muito magoada e hesitou por várias vezes. Chegamos a ir até a porta do apartamento dele e ela chorava muito e logo desistia. Um dia eu disse, vamos hoje? E ela disse, eu não consigo. E eu disse, consegue sim, vou estar lá com você. E ela foi. Batemos na porta e ele apareceu, cabeludo e barbudo. Confesso que eu me assustei e que depois carinhosamente o chamava de Raul. Ele parecia bravo e disse, o que você quer? Ela chorava muito e disse para ele, eu quero me desculpar e saber como o senhor está. Ele começou a dar sermões e falar muito. Eu só fiquei olhando e não disse uma palavra sequer. Depois dos sermões, ele disse, pode voltar final de semana? Que no momento eu não estou apto a receber visitas e se você quiser pode entrar, mas ele não. E ela disse, sábado eu venho. E ele respondeu, tudo bem, espero você. Vocês? Então sábado retornamos lá e ele foi tão receptivo. Nem parecia a mesma pessoa que tinha nos atendido naquele dia. Fomos então apresentados, os dois conversaram muito e o papo rendeu a tarde toda. Combinamos de voltar na próxima semana. Na semana seguinte voltamos e como eu estava muito cansado, deitei e dormi. E os dois ficaram conversando. Eu lembro da minha namorada me chamando. Me chamando, José, acorda, acorda. E ela me perguntou, o que você acha do meu pai ir morar com a gente? Na verdade eu iria me mudar na... O que você acha do meu pai morar com a gente? E ele está dizendo aqui, na verdade eu iria me mudar na semana seguinte. Estávamos já há algum tempinho combinando de morar juntos. E ela disse, está difícil para ele. Muitas contas e mandar dinheiro para o Brasil está pesado. E eu disse, por mim tudo bem. Então na outra semana me mudei e depois de uma semana ele se mudou com a gente. No começo era tudo festa. Horas e horas de conversas. Mas depois de alguns meses começaram as brigas. Aqui no Japão os apartamentos são muito pequenos. E os dois passavam meses sem conversar e morando no mesmo lugar. Era tipo, José, pede isso para o meu pai. José, leva isso para ele. E o pai dela também dizia, José, leva isso para ela. Ou diz isso para ela. E vice-versa. Eu era o leve trás de tudo. Depois de alguns meses eles voltavam a se falar. Falavam por algumas semanas. E voltavam a brigar novamente. Confesso que da minha parte nunca tive problemas com ele. Só quando as coisas fugiam um pouco do controle eu tomava partido dela. Claro que quando ela estava com a razão. Mesmo assim, mesmo não gostando, eu não dizia nada. Quando ele chegava e minha namorada não estava em casa. Ele ia até a cozinha, tomava uma cerveja e conversava por um bom tempo comigo. Ele era bem inteligente, formado em Direito no Brasil. Então falávamos sobre política, esporte e até de religião. Então, numa dessas conversas, ele me disse que participava de um centro espírita no Brasil. E que ele tocava algum instrumento que não me lembro qual. E que a mãe de santo havia feito alguns trabalhos a pedido dele. Que também não me lembro porquê, se é que ele mencionou. E continuou assim por um bom tempo, entre brigas e conciliações. A última briga, eles ficaram quase um ano sem se falar. Até que um dia estávamos nos preparando para dormir. Nos preparando para dormir, às 11 horas da manhã. Já que estávamos trabalhando no período noturno, nessa semana. De repente toca a campainha. E ao atender a porta, minha namorada volta aos prantos. Era o encarregado da sessão do meu pai, do meu pai. Era o encarregado da sessão do pai dela. Que pedira para nós irmos com urgência ao hospital. Pois teria sido levado às pressas pela ambulância. E não dando mais detalhes. Nos trocamos rapidamente e fomos ao hospital. Chegando lá, ele estava deitado em uma maca. E agonizava. Gemia de dor, desesperadamente. As enfermeiras vieram e puxaram a minha namorada. E levaram com urgência a sala do médico. E o levaram, é isso? Com urgência a sala do médico. Chegando lá, o médico disse. Só preciso que assine isso. Eu preciso operar o seu pai com urgência. O intestino dele foi obstruído e estourou. Minha namorada só chorava. E dizia. Salva o meu pai, salva o meu pai. Depois de ficar umas 8 horas na sala de espera. O médico manda nos chamar. E diz que foi um sucesso. E ele não poderia receber visitas. Que era para nós irmos descansar e voltar no dia seguinte. No outro dia voltamos. E mesmo com dor, ele parecia aliviado. E com o tempo foi melhorando. Mas foi obrigado a usar a bolsa de colostomia. Que o constrangia muito. Depois de algum tempo, teve alta. Voltou para casa e parecia que estávamos vivendo em harmonia. Foi preciso vivenciar uma situação dessas para perceberem como estavam errados. Depois de alguns meses, o médico fez a reversão intestinal. E ele ficou muito feliz por se livrar da bolsa. Parecia que tudo tinha voltado ao normal. Até que um dia, depois de alguns meses, ele pediu para voltar ao Brasil. Eu acho que estava pressentindo algo. Então, como ele estava com o passaporte vencido, marcamos de ir no próximo dia ao consulado. Ao amanhecer, ele acordou muito mal. Ele precisou que eu o carregasse até o carro. Sendo que moramos no quarto andar. E ele disse, Só eu tomar um soro e eu fico bem. E podemos ir até o consulado. Paramos no hospital que ele fazia tratamento e o médico pediu uns exames. O médico chamou eu e a minha namorada e disse, O câncer espalhou e ele só tem uns três meses de vida. O mundo desabou para a minha namorada. Ela não se continha de tanto chorar. Então, o médico pediu para ele ficar internado. Minha namorada foi até a fábrica e pediu afastamento para fazer companhia para o seu pai no tratamento. Como não seria mais possível ele ir para o Brasil, então pedimos para que a minha sogra viesse. Fazia quase uns 15 anos que eles não se viam. E como o processo do visto é demorado, foi uma correria. Parece que estava dando tudo errado e talvez não daria tempo. Um dia eu estava no período noturno do trabalho. Levei minha namorada até o hospital onde passaria a noite com o meu sogro. E então resolvi subir para acompanhá-la e ver como ele estava. O hospital já estava com as luzes apagadas e as portas dos quartos fechadas. Chegando em seu quarto, o que era privativo, ao abrirmos a porta, ele estava com a cabeça coberta. E a minha namorada perguntou, O que foi, pai? Está tudo bem? Ele descobriu a cabeça e disse, Oi, filha. Está sim? Acendemos a luz e então ele disse, Pede para aquela mulher parar de rir de mim. E não tinha mais ninguém no quarto. Minha namorada perguntou como ela era. E ele disse, Ela não tem rosto, cabelos longos, mas ela ri. E ao meu lado tem um homem que está desde quando eu cheguei ao hospital. Mas ele é bom. Tem uma família ali que morreu aqui. Estão todos ali. E apontava. Umas crianças correndo ali, dois homens ali. Mas aí ele olhava para o outro lado, Qual diz que estaria a mulher e gritava, Você não é bem-vinda. Vá embora. Eu comecei a ficar com muito medo. Eu peguei meu telefone, Como sou criada em família católica e gosto muito de música, Sempre uso a música em minhas orações. Peguei meu telefone, Coloquei a primeira que vi E coincidentemente tocou uma música do Tony Allison, Poderoso Deus. Então eu e minha namorada começamos a rezar. Coloquei o volume alto e o hospital silencioso. A música tocando. E rezávamos. Ela chorando muito. Olhei para ela e disse, Se tem algo a dizer para ele, O momento é esse. E ela chorava. Chorava. Olhei para ele e disse, Perdão por algo que possa ter feito ao senhor. E ele disse, Tá perdoado. Ele olhou para ela e disse, Você não vai pedir também? E ela disse perdão para o pai, Por tudo que lhe fiz. E ela disse, Perdão, pai, Por tudo que lhe fiz. E ele respondeu, Perdoada. E deu umas batidinhas na cabeça dela. Depois de algum tempo, Ele foi acalmando e disse, Ela foi embora. Só está o homem aqui do meu lado. E a minha mãe chegou. E a minha namorada perguntou, A avó? A avó da minha namorada era falecida. E ele disse, Sim. Ela sempre vem me visitar. E aí ele dormiu. Peguei o telefone da minha namorada. E mandei uma mensagem para a mãe dela dizendo, Espero que se apressem. Ele está muito mal. E talvez não aguente esperar. Aquele dia eu não fui trabalhar. Deitei lá no sofá do quarto. E dormi. A irmã da minha namorada chegou da Noruega. Ela mora lá. Ele ficou muito feliz, Mas não via a hora de encontrar com a sua esposa. Assim que conseguiu o visto, A minha sogra embarcou no primeiro voo que conseguiu. Chegando no Japão, Fui buscá-la em Narita, Osaka. Não sei como que pronuncia, pessoal. Mais ou menos duas horas e meia de viagem. Chegando no hospital, Ele estava inconsciente. O médico pediu para aplicar um remédio no soro muito forte para aliviar sua dor. Minha sogra entrou no quarto. Ele estava inconsciente. Todos ficamos silenciados. E eu pensava, Não deu tempo. Minha sogra disse, Sou eu? E a minha namorada perguntou, Pai, se o senhor estiver me ouvindo, Aperte minha mão. E ele, mesmo com os olhos fechados, Apertou. E depois de três horas, Ele faleceu. Tenho amigos que são espíritas. E me disseram que ele sempre teve contato com o sobrenatural. Ele era médium. Eu acho que ele não nos contava para não nos assustar. E teve o direito à espera. Obrigado, Ana, por ler meu longo relato, que marcou muito a minha vida. Por favor, manda um abraço para minha namorada. Um abraço para você, namorada dele. Beijos a você e toda a sua família. Um beijo, muito obrigada. Então, assim, ele queria muito ver a esposa. Era esposa ainda? Quinze anos longe? É. E aí, tipo, foi ela chegar. Né? Pôde esperar ainda um pouco. Não estava inconsciente, não. Isso acontece muito, viu? Às vezes a gente acha que a pessoa está inconsciente, mas... Talvez... Mas não está. Então, muito cuidado com o que se fala ao redor de alguém que está inconsciente. Minha experiência em Sete Além Me chamo fulana, tenho 26 anos, moro em Minas Gerais. Hoje venho por meio deste e-mail relatar a minha última experiência em Sete Além. Que, diga-se de passagem, não foi nada agradável. Tudo aconteceu numa terça-feira, dia 17 de julho. Acordei pela manhã, me arrumei normalmente, fui para o meu trabalho. Seria um dia em que eu ficaria sozinha o dia todo e sem nada para fazer o dia todo. Pois o meu patrão estaria em São Paulo. E foi exatamente assim. Cheguei no trabalho, abri o portão. Entrevista pela garagem? Acho que entrei pela garagem, bati meu ponto, estava sozinha. Quando entrei pela porta do meu local de trabalho, tudo, exatamente tudo havia mudado. Estava mais sombrio, mais frio. Era o mesmo local, mas estava diferente. Continuei andando. Quando saiu de um cômodo, onde costuma ser o escritório do meu patrão, alguém. Era um homem, alto, muito estranho, vestindo roupas sujas. Ele tinha uma coloração estranha. Era cinzentado. Ele me apontava à porta. Me mandava ir embora porque eu não trabalhava ali. Que eu não deveria estar ali. Mas ele não estava calmo. Ele simplesmente me expulsou de lá. E assim eu fiz. Saí de lá. Na rua não havia ninguém. O céu estava nublado, escuro. Como sempre é lá em Sete Além. Eu sabia onde eu estava. Não é minha primeira experiência lá. Mas nesse local era a primeira vez que eu estava. Enfim, continuei andando. Afinal, eu tinha que ir a algum lugar. Não poderia ficar parada ali. Não poderia ficar parada ali no meio da rua. Mesmo muito assustada com o que eu havia visto. Desci para a rua de baixo. Não havia casas. Somente um lugar. Que quando entrei, identifiquei que se parecia com um hospital. Fiquei por lá horas e horas. Até encontrar três criaturas horríveis. Mais amedrontadoras do que aquela que havia visto anteriormente. Muito pior. Eu fiquei paralisada. Eram dois homens e uma mulher. E estavam atrás de mim. Hã? Não. Eram dois homens e uma mulher. Fingi não os ter visto. Virei as costas e em passos ligeiros comecei a vagar pelo hospital. Eram muitos cômodos. Parecia um prédio residencial com pequenas salas. Muitas portas. Tudo sujo. Empoeirado. Até que percebi que não adiantava eu correr. Fugir. A mulher estava atrás de mim. Meu Deus. Eu quase morri. Eu sou muito medrosa. Quando felizmente encontrei a saída. A mulher havia me alcançado. E me dizia que ali não era o meu lugar. Que era melhor eu ir embora. E que eu não poderia contar a ninguém onde eu estive. Só relatar aqui no assombrado para milhares de pessoas. E eu muito apavorada. Não conseguia nem abrir a boca. Eu fiquei sentada em frente àquele hospital. Sem saber o que fazer. Para onde ir. Com medo de ver algo pior. E resolvi voltar ao local onde supostamente eu trabalho. Eu trabalho. Entrei tentando me esforçar. Tentando me esforçar. Para aquele homem não me ver novamente. E sentei onde minha cadeira costuma ficar. Depois disso voltei a nossa realidade. Quando voltei estava sentada normalmente. E eu nunca imaginei passar por aquilo em sete além. Pois as minhas outras duas experiências não foram tão assustadoras assim. Obrigada Ana por ler meu relato. Jura? Eu hein. Por que que uma mesma pessoa vai? Mais de uma vez. Vai ou é encontrada por sete além. Mais de uma vez. Já é algo tão raro. É que nem ganhar no sorteio. Tem gente que ganha um monte. Tem gente que não ganha nenhuma. Espírito no ombro. A cura. Mais bônus. Então, dois em um é isso? Vamos ver. Boa noite Ana. Me chamo fulana. E meu marido fulano. Estamos neste momento assistindo Assombrado. E decidimos contar algum dos muitos relatos que já aconteceram em casa. Um deles foi a cura. Em uma época, mais ou menos uns dois anos atrás, eu fiquei com uma dor terrível nas costas. Que doía desde a nuca até o cox. Fiquei meses com essa dor, que só piorava a noite. Cheguei a dormir no chão, na tentativa de dormir sem dor. Nada resolvia e nem remédios. Meu marido joga futebol os domingos. Meu marido joga futebol os domingos à noite. E num domingo, após ele chegar do futebol, já mais ou menos 11 horas da noite, nós fomos dormir. E assim que deitei na cama, já começou a dor. Minutos depois, eu ainda acordada, ele virou pra mim e disse Eu tô com uma sensação esquisita. Diferente, mas boa. Ele descreve como uma sensação de dar valor à vida, de reflexão, gratidão. Uma mistura de sentimentos. Conversamos um pouco, ele disse que era uma sensação muito boa. Como se tivesse sido recarregado as energias. Que poderia correr uma maratona. Que não era normal. Sendo que depois do futebol, ele chega quebrado e dorme feito pedra. Ele levantou e ficou andando pelo quarto à uma da manhã. Ele deitou novamente na cama e depois de alguns minutos, ele falou Vou fazer uma coisa. Não se assusta. É ridículo. Mas não sou eu. Mas não sou eu. E preciso fazer isso. Nesse momento, ele colocou a mão na minha testa e fez o sinal da cruz. Coisa que ele nunca faria. E sentiu um cheiro de álcool com arnica e ervas que a minha avó, já falecida nessa época, usava muito pra dores e pra benzer. E do nada, comecei a chorar de soluçar, sem parar. Passados alguns minutos, ele tirou a mão da minha testa e eu ainda em choque falei aos prantos. A minha dor sumiu. Sumiu. Não sei como, mas eu não sinto dor. Ele achou que eu estivesse mentindo. Fui cheirar a mão dele pra ver se ainda estava com cheiro de álcool de arnica e não estava. Estava com cheiro de sabonete. Ficamos assustados. Mas seja lá o que tenha acontecido, ou quem quer que seja, que estivesse ali naquele momento, me curou da dor das costas. Ele alega ter escutado uma voz no seu subconsciente um pouco antes de passar a mão no meu rosto, dizendo pra ele ficar tranquilo que não iria fazer mal e que não era pra ter medo. Hoje, mesmo nos dias mais pesados, com reforma em casa e cansativo, não sinto dor alguma nas costas. Depois do corrido, lembrei do filme Espíritos, que o rapaz tinha um fantasma nos seus ombros. Espíritos, aham, aquilo eu falei, uau, é verdade. Nossa, aquele filme é um dos meus preferidos de terror, Espíritos. A menina lá estava montada nas costas, ele sentia um peso assim, ele andava até curvado. Porque tinha um espírito montado nele. Bom, bônus. Olha, tem um bônus aqui bem curtinho. Numa outra noite, anos antes, anos antes, fomos dormir e senti um medo inexplicável. Meu marido virou pra mim e perguntou, você tá sentindo? O clima tá pesado, estranho, como se algo ruim estivesse aqui. Eu disse que sim. Estou com medo e já... estou com medo. Ela disse, sim, estou com medo. E já começamos a rezar e pedir pra que aquilo nos deixasse em paz. Aquela sensação ruim foi ficando fraca até que pegamos no sono. Temos uma filha de sete anos e dois anos antes dela nascer, meu marido teve um sonho lindo com anjos. Uma chuva de prata e que ele estava segurando uma menina no colo próximo a uma praia. Moramos no litoral de São Paulo. E essa menininha é exatamente igual a nossa filha hoje. O mesmo cabelo, rosto, olhos verdes. Ela descreve... Ela descreve como o sonho mais lindo... Ele descreve como o sonho mais lindo que ele teve em toda a vida. Quando os anjos nos escolheram como pais da nossa princesa. Toda vez que contamos essa história, eu choro. Bom, temos muitas outras histórias. Algumas boas, outras estranhas. Barulhos, vultos, sonhos. Nossa família é bem sensitiva. Obrigada. Um beijo pra vocês. Que legal. Quanta coisa. Quanta coisa que acontece com uma pessoa. Aí, gente, às vezes dor nas costas. Essas coisas que não tem muita explicação. Né? O Corpo. O Corpo. Não tem um filme com esse nome? O Corpo. Olá, Ana e família assombrado. Tudo bem? Boa noite a todos. Segue um relato que aconteceu comigo em meados dos anos 80. Os nomes já foram todos trocados, pois envolve autoridades do meu estado. E apesar de que os mesmos já tenham sido assassinados... Assassinados, olha que chique. Já foram assassinados, todo mundo. Seus familiares ainda residem no mesmo lugar. Gente. No final dos anos 80 para os anos... No final dos anos 70 para os anos 80, ocorreu um assassinato em minha vizinhança. O meu pai, há 58 anos, comprou um lote bem grande com a ajuda de um amigo, que era e é bem de vida até hoje. Como meus avós saíram da roça e vieram para a cidade grande, eles não tinham onde morar e ficaram na casa de uma tia. Essa era a filha do primeiro casamento do vovô. A minha avó era a segunda esposa do meu avô. E logo após o nascimento do meu irmão mais velho, o meu avô veio a falecer com... 120 anos. O quê? O meu avô? Peraí, minha avó era a segunda esposa do meu avô. E logo após o nascimento do meu irmão mais velho, o meu avô veio a falecer com 120 anos. E essa tia expulsou a minha avó da casa dela. 120? Não sei se é 102. 102? 102 já é muito. Agora, 120? Acho que é 102. 120. 120, né? Olha o Matheus dando spoiler já aqui no relato. Ah, tá no Guinness. Quanto que é o mais velho? Gente? Enfim, passado... 120 anos. E aí a tia expulsou a minha avó da casa dela. O amigo do meu pai, vendo a situação, resolveu ajudá-lo a comprar um lote. E disse que não precisava pagar nada, pois tinha muito prestígio pelos meus avós. Voltando ao relato, o lote era bem grande e a minha avó teve 16 filhos. Alguns morreram ainda bebê e também ainda criança. Pra falar a verdade, eu só lembro... Eu só lembro de 10 desses tios. Meu Deus. Mesmo assim, não mantenho contato com eles. O meu avô também teve 16 filhos do primeiro casamento. Esses, então, se passaram por mim na rua, eu nem sei quem são. Com a morte do vovô, o lote foi dividido entre os filhos do segundo casamento, pois como se encontrava no nome do meu pai, os demais filhos do primeiro casamento não tiveram direito a nada. Meu pai pediu permissão à minha avó e dividiu o lote entre os irmãos. E disse que era pra cada um construir a sua casa. Pela divisão, o lote foi dividido em seis partes iguais, pois quatro dos meus tios já tinham casado e tinham sua própria casa. Sobrou um lote enorme e vazio, que ficava perto de uma pedreira, com bastante árvores. Onde morávamos, entre os anos 70 e 80, tínhamos ainda os chamados coronéis. Sim, isso mesmo. O qual todos temiam e respeitavam. Lembro-me que na minha infância ele era um homem bom. Então tinha um coronel, é isso, o qual todos temiam e respeitavam. Lembro-me que na minha infância ele era um homem bom. Pagava doces pra todas as crianças, dava presente no dia das crianças e no Natal pras famílias mais pobres. Ele sempre arrumava cestas de alimentos, não existia casa sendo assaltadas naquela época. Mas esse não é o caso. Bom, lembro-me, por ser a filha mais nova de um casal de sete filhos, que nesse dia estava tendo uma festa, que esse coronel, o qual darei o nome de Marcos, estava dando uma festa na parte de baixo do nosso bairro. Como eu era muito nova, os meus pais não me deixaram ir, mas meus irmãos foram com os meus tios. Por volta da meia-noite, como estava ouvindo risadas e tal, olhei pela fresta da parede da minha casa, casa feita de tábuas, e vi o afilhado desse coronel com uma moça loira, alta e muito bonita, na parte do lote que não havia sido ocupada ainda, por ninguém. Pra não ver o que eu não devia, como a minha mãe dizia na época, eu voltei a deitar. Mas prestando atenção no que ocorria naquele lote vazio, foi quando ouvi um grito e um silêncio total. No dia seguinte, começaram a falar de uma moça que havia desaparecido da festa e não havia voltado pra casa até aquela hora. E o afilhado do coronel foi o último a ser visto com a moça. Logo, o coronel chegou e disse que o afilhado estava com o filho dele a festa toda. Contei pro meu pai o que eu tinha visto. E ele me disse, não fale nada, isso não é da sua conta. Quer arrumar encrenca pro papai? Olha o que o coronel falou. Ana, procuraram a moça o dia todo e nada de encontrarem. Já anoitecendo, de repente chegou um trator contratado pelo coronel pra limpar metade desse nosso lote porque ele havia prometido a uma família pobre que ia arrumar um lugar pra eles morarem. As coisas correram tão rápido que naquela mesma noite eles limparam tudo, carregaram todos os lixos e começaram a jogar concreto no chão pra fazer o piso. Construíram uma casa ali com o passar dos dias. E pra lá se mudaram um casal com dois filhos da minha idade na época. As crianças sempre me pediam pra ficar com eles. As crianças sempre me pediam pra ficar com eles quando os pais saíam porque eles viam uma mulher loira na varanda da casa deles. Eu sempre brinquei com eles do lado de fora da casa. E no dia que eu resolvi entrar pra brincar com eles dentro da casa, a mulher apareceu. Ela me olhava pedindo ajuda e estendia as mãos pra mim. Meus amigos, na época, falaram que ela nunca tinha feito aquilo que era a primeira vez. E ela chorava, ela soltava gritos de dor e só nós três ouvíamos. Saímos correndo da casa e do lado de fora não ouvíamos nada. Corri e contei logo pra vovó. Pois se tinha alguém com bastante fé e católica, até o último fio de cabelo era a vovó. Ela também me disse que já tinha ouvido alguém pedindo ajuda entre meia-noite e uma hora da manhã. Mas como olhava e não via ninguém, ela nunca foi atrás pra saber quem era. Contei pra ela o que eu tinha visto no dia da festa com o afiliado do coronel. E a moça, que era a mesma, que estava pedindo ajuda. Bom, como o terreno era da minha avó e o coronel havia ultrapassado o limite da parte dela, a mesma pediu a parte de volta. Foi aquela bagunça. O coronel perguntando por que daquilo e a vovó dizendo que ela viu que ele ultrapassou os limites sem pedir permissão. E não era só porque ele era coronel, não, que ele podia fazer aquilo. Que deveria dar o exemplo para o resto das pessoas. Eu ali do lado, trancando, porque a mulher estava na varanda, olhando pra mim e chorando. Ou seja, pessoal, o fantasma daquela mulher ali na varanda, né? Sei lá. Porque a mulher ficava lá só, eles viam e ouviam. Do decorrer da morte dessa mulher até esse dia, havia se passado dois meses. Eu não sei quem chamou o jornal. E os pais dessa menina que havia desaparecido, chegaram no local e começaram a falar que a última pessoa a ser vista com a filha deles havia sido o Júnior, afiliado do coronel. E logo no dia seguinte, o mesmo havia mandado mexer naquela terra. Só sei que no final, tiveram que mexer justamente onde a moça aparecia. me pedindo ajuda. E encontraram o corpo dela enterrado. Estava embrulhado em sacos pretos com cal. Eu acho que por isso conseguiram identificar mais rápido. Quando retiraram o corpo da mulher, ela olhou para o meu lado e sorriu. O fantasma dela. Ela olhou para o meu lado e sorriu. Tipo aquela série Arquivo Morto. Quando descobrem o assassino do personagem. Até hoje, o Júnior nunca foi preso pela morte dessa jovem. O coronel calou a boca dos jornalistas. Não sei o que fez com os pais da moça. Desde então, eu vejo, ouço, sinto coisas. Sinto quando alguém próximo de mim vai morrer. Ouço vozes me mandando fazer as coisas. Não ir aos lugares que estavam marcados para eu comparecer. Não entrar em banco ou sair deles. E cinco minutos ou menos, ocorre um assalto. Eu já tive livramento de vários acidentes. A moça nunca mais apareceu do meu... A moça do relato, do meu relato, nunca mais apareceu. O terreno da casa da vovó existe ainda. E a vovó faleceu em 1995, com seus 110 anos. Meu pai abriu mão da parte dele desse terreno. Pois temos nossas casas próprias. Desculpe se o relato foi longo, mas como sabe, eu gosto de contar detalhes. Observação. O coronel foi assassinado alguns anos atrás. E ninguém até hoje sabe quem foi o assassino. Obrigada. Beijos e beijos. Muito obrigada pelo seu relato. Ai, 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 né? E... E... Que será que aconteceu? Mas, tô falando... Tô falando que é por isso, por essas e por outras, que a polícia tinha que aceitar trabalhar com médium. E eu acho que ia ajudar a resolver muito mais rápido muitos... Muitos... É... Crimes. Que ficam aí, quem fez? Ai, não prende o cara. Cadê o corpo? Não sei o quê. Se levasse um médium sério, que conseguisse sentir, ver, se comunicar com o espírito. É simples. Ele vai falar o local e vai ser validado a hora que encontrar. Que é o que... Nos Estados Unidos eles já trabalham assim com médiums. Tem até programa na televisão, médiums forenses. Acho que é esse o nome do... 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 Do programa. É alguma coisa assim. Médiums forenses. Eles trabalham junto com a polícia. Então... Tá tendo lá um caso que não se sabe onde tá o corpo. A pessoa sumiu, né? Não sabe se morreu, se não. Aí, médium vai lá, tudo. Ela fala, olha... Eu vi... Um lugar assim, assado, perto de uma linha do trem. Aí eles falam, não, eu acho que é tal lugar. Pode ser tal lugar. Aí eles chegam lá, tudo. Aí ela fala... Sei lá, no local. Ah, eu acho que pode desenterrar aqui. Que na minha visão, ah, que... Aí vai lá, acha. Acha o corpo. Acha o assassino. O cara acaba confessando. E não sei o que. Tudo por conta de mediunidade. Tá vendo? A garotinha ali, além dela ter sido testemunha ocular, né? Só que era criança. Assim, ela não viu o que aconteceu. Ela só viu os dois juntos, depois escutou o grito. Então... Mas, assim... Ela via o fantasma. Tá, moça? Então ela já podia testar que tava morta. E tava naquela casa. Então, você já vai tirando a ideia de que vamos futucar aqui, né? E assim, pessoal. Pessoas... É... Sensitivas conseguem... Ver essas... Ver... É... Poderiam até solucionar crimes aí. Se fossem levadas a sério. E se também levassem a sério, né? Porque tem... É assim... É que por conta de uns, outros são desacreditados, né? Infelizmente tem muito charlatão. Tem muita gente aí que... Ai, acha que é médium e não sei o que. Mas na verdade não é nada disso. E por conta de uns que mentem, que faz sensacionalismo com isso. Os de verdade acabam sendo desacreditados também. Mas eu acho que é uma boa. Se o povo abrisse mais a cabeça, dava pra trabalhar junto. Eu acho que solucionaria muito mais. Vou dar essa ideia pro Bolsonaro. Nosso presidente aí... Coloque os médiums pra trabalhar junto com as polícias. Quero ver se não resolve mais crime ou não. Quero ver os fantasmas aí falando aí também. Foi ele. Foi fulano que me matou. Vamos atrás do fulano. Lembra no relato que eu contei aqui que o policial começou a falar com nada? Tava indo atrás de um bandido. E aí um tava dirigindo e levando esse... Era um policial mais novato. Levando um mais... Que era mais... De mais idade lá na corporação. Sei lá. E aí... E ele via que o cara falava sozinho. Descia do carro. Fica, e aí? E não sei o que. Mas então eu te dou o cara e você me diz onde que tá. Falando sozinho. Meu, o cara tava falando com o diabo. Sei lá o que. Com alguma entidade. E aí ele virou. Vira aí nessa esquina. Vira ali. Chegou no local exato que o bandido tava. Foi lá e matou o bandido. E aí ele viu que alguma coisa sobrenatural deu a dica pra ele. De onde o cara tava. E ele falou. Ó, você me diz onde tá. Eu te entrego a alma. Vamos dizer. Pá. Eu tiro a vida dele. Você faz o que você quer com o resto. Aí eu fiquei pensando. Uai. Se fosse um anjo de candura. O coisa ruim não ia levar. Eu achei até interessante, né? Não sei se era o coisa ruim. Ou que era alguma entidade lá. Ele tinha um acordo com a polícia. Achei interessante. Porque aí podia ajudar a achar os... Né? Esse povo aí, né? Já facilitava também. O cara ficou boquiaberto, né? Ele saiu da polícia depois dele ver isso. Mais um relato aqui. E vamos ler. Que é Passos na Casa da Minha Vó. Enquanto isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like. E vamos ter sorteio já já. Tá bom? Deste gorrinho que estou usando aqui. O gorrinho do Vida de Nozes. Feito pela minha mãe. Passos na Casa da Minha Vó. Olá, Ana. Meu nome é fulana. E o que vou contar aconteceu quando eu tinha uns nove ou dez anos. Eu moro em Fortaleza. E na época tinha me mudado pra perto da casa da minha avó. Onde eu, meu irmão e os meus primos sempre ouvíamos passos no corredor durante a noite. Mas que sempre que iam verificar, não tinha ninguém. Bom, relato não tem nomes. Eu tinha ido a uma pizzaria com as minhas tias. E voltamos por volta da meia-noite. Como era tarde, eu tive que dormir na casa da minha avó. Fiquei em um quarto que dava diretamente pra sala. Que na época não era usado. E tinha uma rede que o meu tio usava nos fins de semana. Dormi na rede e acordei no meio da noite. O quarto estava muito frio. E o lençol era fino. Pensei em ir pra sala e assistir televisão até dormir. E fui. Deitei no sofá de frente pra televisão e consequentemente pro corredor. A sala era quente e por isso não consegui dormir. Mas eu tentava. Olhando pra televisão, fechei meus olhos e me forcei a dormir. Quando estava quase adormecendo, ouvi um zumbido muito alto que ia aumentando. E vi um casal jovem correndo pela floresta. Pareciam estar fugindo de alguma coisa. E vi também um homem bem vestido andando devagar. O som aumentou tanto que eu acabei acordando num pulo. Na hora pensei que era um trailer de algum filme passando. Mas quando olhei, estava passando uma série de comédia. Um tempo depois, comecei a ouvir os passos no corredor como sempre. Eu, meu irmão e os meus primos ouvíamos. Levantei a cabeça pra ver quem estava andando. Mas não tinha ninguém. Eu ouvi os passos, mas não vi nada. Na hora não fiquei com medo. Só ignorei e depois de um tempo parou. Voltei pro quarto depois de um tempo. E só no dia seguinte parei pra pensar no que aconteceu. Esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Tudo de bom pra você e sua família. Obrigada. Um beijo pra você. Passos. Passos acontecem. A luz estranha que seguiu nosso carro e a mulher demônio na estrada. É um relato só. Quer dizer, ou dois. Não sei. Vamos ver. Oi, Ana. Oi, galera do canal Assombrado. Sou de Roraima. E hoje quero contar... É muito estranho falar Roraima, gente. Eu sempre falei... É Roraima, Roraima, Roraima. Enfim. E hoje quero contar um caso peculiar que aconteceu comigo e com a minha família. Este relato não tem nomes. Pode falar o nome dos locais, pois de qualquer forma não tem como me identificar. Ok. Eu tinha por volta dos quatro anos de idade. Meu avô fazia trabalhos na igreja com missões e, por vezes, ia pastorear em igrejas batistas de outras cidades, visto que moramos na capital. Nesse dia, estávamos voltando da cidade de Alto Alegre. Era noite e a estrada estava vazia, tendo nela apenas dois carros. O da minha família e o de outros amigos nossos. Eu estava no banco de trás com a minha tia e com a minha mãe, enquanto na frente estava o meu avô dirigindo e a minha avó no banco do passageiro. Eu estava sonolenta, por isso deitei a cabeça para trás e fiquei olhando para cima, para o céu, através do vidro de trás do carro. E lá, no céu, eu via uma luz laranja, forte. Lembro de ter pensado que era a luz de um poste, pois na época as luzes da cidade eram daquela cor, laranja. Eu estava hipnotizada por aquela luz, não conseguia tirar os olhos dela. E, de repente, despertei com a minha tia me sacudindo. Percebi que eu estava sem piscar, de boca aberta, olhando para aquela luz. Minha tia estava desesperada e só depois fui saber o que havia acontecido nesse tempo em que eu estava em transe. O que aconteceu foi que minha tia também percebeu a luz laranja seguindo o nosso carro, mas ninguém mais pareceu perceber. Ela estava com muito medo e falava daquela luz, mas ninguém mais dentro do carro via. E o meu avô até zumbou dela, dizendo que era uma onça voando e rindo. Mas ela não achou graça. Foi aí que, de repente, na beira da estrada, apareceu uma mulher. E essa mulher era horrível. Estava ensanguentada, com os cabelos bagunçados e o rosto parecendo a menina do exorcista. Essa mulher ficou parada e olhando o nosso carro passar. Minha tia deu um grito desesperada. Ela chorava e dizia que tinha um demônio na estrada. Mas ninguém mais no carro tinha visto aquela mulher. Ao chegar na cidade e falar com as pessoas do outro carro que iam à nossa frente, Eles relataram que viram a mesma coisa, com os mesmos detalhes. Essa é uma história que me marcou muito e me fez perder o sono por um bom tempo. Agora, já adulta, fazendo pesquisas, descobri primeiramente que isso já ocorreu com outras pessoas em outros lugares pelo Brasil. Exatamente da mesma forma. Uma luz seguindo o carro e, em seguida, uma mulher na estrada. Descobri também que muitas pessoas de Roraima acreditam que nessas bandas existem mesmo atividades paranormais, Que são mais intensas, longe da civilização. Estou escrevendo para saber se algum outro inscrito também já passou por isso e sabe me explicar o que era aquela luz. Pois a mulher demônio eu já nem ligo mais. Ana, esse foi o meu relato. Queria dizer também que você e o Matheus poderiam pensar na possibilidade de transformar as coletâneas de relatos em podcasts. Assim poderíamos baixar e ouvir em qualquer lugar. Só se for conveniente para vocês, é claro. Não, a gente precisa pensar nisso mesmo. Depois volto com mais relatos. Ok, um beijo para você. Então, primeiro, a primeira parte, luz alaranjada, você ter entrado meio que em transe, uma luz que seguia o carro. A gente já pensa em algo ufológico, né? Uma sonda, um descovador, um não sei o que, que te arrebatou. Mas de repente, aleatoriamente, aparece uma mulher demônio na beira da estrada. Ela tem alguma coisa a ver com a luz? O que tem a ver a luz com a mulher na beira da estrada, uma mulher assim? Então, essa luz não seria nada ufológico. Ela seria um tipo... Mas essa luz era no céu, tipo, junto com as estrelas, nessa altura, longe? Ou ela era muito perto do carro? Era uma luz muito perto do carro que acompanhava? Eu não sei. Diz que era... Você disse que eu nunca vi um relato que tenha essa... Essa relação entre luz no céu, alaranjada, sei lá, e a aparição de uma mulher, tipo, demoniada na beira da estrada. Não sei. Só se eu já contei também, não lembro. Mas é tipo, é um ou é outro? Sim, aparições na beira da estrada, tem e tal, e avistamento de luz. Mas uma coisa ter relação com a outra, eu não sei. Mas se alguém tiver explicação, tiver alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários, manda o e-mail pra gente, tá? Bom, contado. Tá, tem mais um aqui. Nossa Senhora, voltando, que não deu pra contar tudo ontem de Nossa Senhora, então tem uns aqui, ó. Nossa Senhora acompanhou minha avó. Será que esse eu não contei? Acho que não. Olá, Ana, o relato que vou contar é da minha avó e não terá nomes. Bom, por cerca do ano de 1955, o pai da minha avó, o pai da minha avó fez uma promessa à Nossa Senhora. Porém, ele não conseguiu pagar a promessa porque ele faleceu. Nisso que a mãe da minha avó disse que ela não iria conseguir pagar a promessa. E a minha avó disse que poderia deixar que ela pagaria. No dia seguinte, a minha avó foi pra pegar o trem e a sua mãe disse que Nossa Senhora te acompanhe. E ela foi. Num banquinho, já na estação de trem, ela amamentava a sua filha, que tinha seis meses. E assim se aproximou uma moça negra com um bebê branquinho. Sentou ao lado da minha avó e puxou papo com ela. E nisso a moça pediu pra minha avó guardar um lugar no trem que ela ia apenas comprar a passagem e já voltava. Chegou o trem e assim ela atendeu o pedido da moça. Guardou um lugar, mas a moça nunca vinha. E uma hora... A moça nunca vinha e uma hora o vagão partiu, o trem partiu. Quando tava chegando na Aparecida do Norte, a moça tava do lado de fora acenando pra ela. Gritando que já tava lá. Gritando que já estava lá esperando por ela. Nisso o trem estava parando ainda. Ela estranhou, mas não falou nada. Desceu e foi falar com a moça. E ela disse que ia ter que dormir no banco lá fora porque não tinha dinheiro pra estadia. E a minha avó se ofereceu pra pagar a estadia dela. E assim dormiam juntas com as crianças. A moça ficou sentada na cama que ela ia dormir. E a minha avó foi lavar as fraldas que eram de pano antigamente, né? Voltou e assim ambas dormiram. No dia seguinte, a minha avó acordou e a moça já não estava mais lá. E assim desceu pra recepção e perguntou se alguém tinha visto a moça. E ninguém tinha visto aquela moça naquela manhã. Ela pagou a promessa e depois voltou pra casa e contou o fato pra mãe dela. E a minha bisa disse que foi Nossa Senhora que a acompanhou durante a viagem toda. Protegendo ela. E a minha tia que era bebê na época. Protegendo ela e a minha tia que era bebê na época. Ela é devota a Nossa Senhora e sempre fala que devemos acreditar. Acreditar nela. Pois sempre que precisamos ela nos ajuda. Sempre que precisamos ela nos ajuda. Obrigada por ler esse relato. Abraço pra família e sucesso. Beijos pra você. Muito obrigada pelo relato. Será, gente? Olha que... Falou que te acompanha e acompanhou mesmo. Né? Legal. Lobisomem. Então vamos pra esse primeiro relato de hoje. Lobisomem. É um moço ou uma moça? Acho que é um moço que nos conta. Olá, não posso revelar o meu nome. Eu não quero que ninguém revele. Na verdade, não é pra... Quer dizer, sempre é fulano ou fulana, ok? Bom, eu vou contar um fato que me arrepia até hoje. Uma bela noite, quando eu tinha os meus 15 anos, eu passei por uma visualização que jamais esquecerei na vida. Passei por uma situação que jamais esquecerei na vida. Eu chegava da escola no ônibus do horário noturno. Quando entrei em casa e o meu pai me pediu pra fechar o registro da caixa d'água, que ficava dentro do banheiro de casa. E estava derramando por falta da boia da caixa que não havia sido instalada. Então, peguei a lateral da parede de fora e fui lá fechar o registro. Assim que eu estava fechando, tive que amarrar o registro que estava com a borrachinha ruim. Esses registros velhos que não fecham direito. Assim que terminei, me bateu um arrepio, sabe daqueles que se sente sem ver? Eu me virei e vi, debaixo do pé de manga, a quatro ou cinco passos de mim, aquela coisa. Eu gelei dos pés à cabeça. Mas me lembro de cada detalhe daquilo. Era um animal inconfundível, com olhos amarelos profundos, orelhas caídas que quase escondiam a face. Só não escondiam por causa do focinho comprido. Aquilo era envergado pra frente, como se andasse com os cotovelos. Suas pernas eram compridas e seu traseiro levantado, quase enfiando a cara no chão. Mas suas patas dianteiras eram viradas pra frente. Do cotovelo até as unhas, eram meio pretas, como garras longas. Tinha pelos que pareciam mais com... Deixa eu tirar o som aqui. Tinha pelos que mais pareciam com cabelos, meio compridos, da metade da cabeça pra trás. Até mais ou menos no meio das costas, assim. E sem rabo. Aquilo foi uma visão inesquecível. Na hora eu pasmei. Fiquei pasmo. Porém, não sabia se eu corria, se eu gritava ou se eu pedia socorro. Então eu fui me levantando, escorado de costas na parede, olhando bem fixo naquilo. Mas ao mesmo tempo que ele me olhava, ele não me atacou. Nem sequer arranhou os dentes, sabe? Percebi que ele estava comendo cocô de galinha. Das galinhas que dormiam nos galhos do pé de manga. Assim que eu me levantei, eu fui me esfregando na parede até virar na direção lateral da casa com acesso à porta. E aí eu corri, bati a porta de casa. Meu pai, vendo que eu estava branco de susto, perguntou o que aconteceu, mas eu só conseguia caçar o fôlego. Depois de uns dois minutos, eu disse ao meu pai que eu vi um bicho. Assim, assim, assado, expliquei pra ele. Meu pai, então, disse que era um lobisomem. Logo depois, nós ouvimos aquela coisa andando até o abacateiro, na porta da cozinha. E chacoalhando as orelhas que faziam um barulho enorme. E isso fez com que os cães brigassem com ele. E aquilo fez com que os cães começassem a latir pra aquilo, acho, né? Depois de um tempo, percebemos que os cachorros acuavam o bicho cada vez mais longe, até parar a latição. Eu posso afirmar que, mesmo vendo cara a cara, eu só sei que era um lobisomem, porque eu vi aquilo exatas oito vezes. Eu não vou contar aqui todas as vezes que eu vi pra não ficar muito longo. Mas eu posso afirmar com toda certeza que eu só acreditei que era um lobisomem, porque eu vi o dito cujo se transformando. Foi sem querer. Mas eu não fiquei pra ver a transformação completa, não, por medo do que viria a seguir. Todas as vezes eu corri, e correria outra vez se tivesse chance. Pois o homem que se transforma em bicho, ele ainda vive, mas ele se mudou há uns 12 ou 13 anos daqui. Eu já ouvi relatos de que as pessoas, do lugar pra onde ele se mudou, essas pessoas presenciaram uma criatura semelhante, e que ele some por dias. Ainda bem que ele se foi, pois eu posso caminhar a noite agora, nas ruas onde eu vivo, em paz. Obrigado pela oportunidade. Só uma ressalva. Pra quem não acredita, ou pra quem nunca viu, ou só ouviu dizer, não duvidem. Nem dê risadas de quem já viu, viu? Quem já viu, viu? E nem dê risada de quem já viu. Nem queiram ver. Não tem nada de lindo. Tampouco fascinante naquilo, não. Aquilo é horripilante de se ver. Eu, hein? Ele já viu oito vezes o mesmo bicho. E era o homem. Então ele viu o homem que tava transformando. Então ele sabe quem é o homem. Quem é o lobisomem. Ai, gente. É cada coisa. E eu não duvide nada, não. A descrição dele bate com a descrição do meu bisavô. Quem aí já viu esse tipo de lobisomem aí? É um tipo de lobisomem. E aí? Curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de corte. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal. Relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!